Essa música chama-se Sossego e um quilo do bom. Porém não pode sair, porque na época... Não, não, não me licença. Continua aí. Não tenho o mínimo ódio de ninguém. Meu negócio é amor, meu. Posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Pô, xinguei a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. Leva, 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 me dê a lei! Leva, leva, leva. Tá, 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 tá. Ó o pai dele, que beleza, o pai dele. Leva, 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 me dê a lei! Leva! Outra coisa, que dívida externa é essa? Que dívida externa é essa, cara? Que dívida... Eu tenho culpa, meu! Ah, tem culpa, eu, dívida externa. Leva, leva, leva! Que a demagogia é a pior coisa que existe. A demagogia é pior do que a mentira. Porque é uma mentira mentirosa. Que bacana, que filósofo, hein? Para Tim, vai. E para presidente, Tim, vai. I love you! Legal! Para as bolas... Eu me amores... Dos empates... De emprego... Está vendo? Estou honesto... Do que eu quero... Parceiro! Estou honesto... Eu quero... Estou honesto!!! Porque eu quero... Estou honesto!!! No vino de bom... Que eu quero!... Super! Que eu quero... Estou honesto! J Institute! Lé, Lê, Lê Lé Lé Quando a senhora lhe dá Lé, 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 Lê, Lê, Lê Lê Lé Lé, Lê Lé Lé Lê Lé Lê Não vou falar o nome dele, mas uma vez eu me grinei com o cara que se lirou comigo O violoncelista, não vou dizer que foi pinta, que é sacanagem Ele fala, bota em maia, só toca E não sai daí, pô Mas aí que é o barato, aí que é o barato, aí que é o barato Eu sempre entende Para bolas, não me arrume Coise de papo, de emprego Mas vai vendo, não vou nessa Porque eu quero, eu quero sossego Eu quero sossego, eu quero Eu quero sossego, eu quero Eu quero sossego 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 Beleza, maravilha, Beleza! E o que você quer? E o que você quer?